Bom dia, bom dia meu Brasil querido, meus queridos e amados amigos do canal Nataniel Almeida Estamos aqui na rua José Humberto Barroso, na casa da Dona Zebastiana Segundo ela, a casa dela caiu essa banda, como vocês estão vendo aqui No sábado passado, devido a uma chuva forte que deu Atenção, atenção, Geraldo Luiz, da Rede Recó A Dona Zebastiana, como você está vendo aqui nas imagens Está precisando de ajuda, então ela vai fazer um apelo para você Que é um rapaz super competente, que ajuda as pessoas menos favorecidas Então é com você, Dona Zebastiana Eu quero uma ajuda para a minha casa, porque a minha casa está precisando Não é só eu, é o cunhado meu também que está precisando Não é só eu não, são as três pessoas que estão precisando, não é só eu Geraldo, eu quero uma ajuda, porque eu estou precisando Eu quero precisando, não precisa de ajuda Atenção, Geraldo Luiz, da Rede Recó Estamos mostrando aqui a situação da Dona Zebastiana Aqui em plena chuva, segundo as informações que ela nos repassou Que a socada já caiu uma banda E como vocês estão vendo aqui, pode cair o restante Se caso não for restaurada Então, por favor, se mobilizem E venha ajudar essa mulher guerreira que está necessitando Então, vamos lá Obrigado.